Boa noite! O que os raios ultravioleta causam de danos à nossa pele? Quais são as principais doenças ocasionadas por eles? Os avanços da medicina na prevenção e no tratamento de doenças de pele, como câncer, ranceníase, psoríase, entre outras. O câncer de pele tem maior incidência na Amazônia? E os avanços na medicina alcançados junto aos pacientes de ranceníase e psoríase? Esses e outros assuntos são o tema do Em Debate de hoje. Para nos ajudar a fazer o programa Em Debate de hoje, convidamos o Dr. Hélder Cavalcante, presidente da Fundação Alfredo da Mata e dermatologista, Lucilene Salles, dermatologista da Fundação Alfredo da Mata, Francisco Damasceno, taxista e membro da Associação de Psoríase do Amazonas, Pedro Borges, coordenador estadual do Morran, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas por Ranceníase no Amazonas. Dr. Hélder, boa noite. A Fundação Alfredo da Mata é uma fundação de referência nacional e internacional. O que podemos dizer que, com esse status, a Fundação avançou na questão das doenças de pele aqui no estado do Amazonas? Muito boa noite, Fernando. Boa noite aos senhores telespectadores. A Fundação Alfredo da Mata completou, no ano passado, 60 anos de existência e 60 anos de bons serviços prestados à população do Amazonas. Ela é centro de referência da Organização Mundial da Saúde, é centro de referência do Ministério da Saúde do Brasil e concentra no nosso estado, no Amazonas, o atendimento especializado de alta complexidade em dermatologia. De modo que nós contamos com um corpo técnico muito bom, muito capacitado e que tem contribuído enormemente para o controle das doenças dermatológicas no estado do Amazonas, em especial da ranceníase. O trabalho da Fundação Alfredo da Mata tirou o estado do Amazonas do primeiro lugar, da primeira colocação, como o pior estado brasileiro em detecção de casos de ranceníase, em número de casos de ranceníase. E o colocou hoje na 18ª posição. Portanto, o Amazonas deixou de ser o estado com o maior problema de ranceníase no Brasil e hoje já é o 18º colocado, graças ao grande trabalho que foi feito por uma equipe enorme de técnicos altamente qualificados da Fundação Alfredo da Mata. E dentre esses técnicos, está aqui ao meu lado a dermatologista. me diga só uma coisa, para se chegar a essa redução, foi preciso adotar que tipo de medidas? A prevenção é o primeiro caminho? Com certeza. A doutora Lucilene Salles. Boa noite a todos. Com certeza, a prevenção, ela é uma medida extraordinária para se conseguir. E na verdade, todas as doenças, elas precisam serem prevenidas. E no Brasil, se nós caminhássemos sempre nesse sentido de prevenir doenças, as doenças seriam menores. O número de doenças. A ranceníase se encontra nesse, como todas as outras. E houve um trabalho, como o doutor Helder falou, dos técnicos do Alfredo da Mata, há 60 anos, né? Porque o Alfredo da Mata, agora em 2015, fez exatamente 60 anos. E houve um trabalho de pessoas, ao longo desses 60 anos, muito empenhadas nessas questões de busca de pacientes, de busca de contatos desses pacientes, que na ranceníase é muito importante você verificar, você olhar os pacientes, avaliar os contatos, os parentes, aquelas pessoas mais próximas dos doentes. Agora, doutor Helder, a ranceníase, ela é transmitida? Ela é hereditária ou não? A ranceníase é uma doença infecciosa. Tem uma bactéria que causa a doença. Portanto, é uma doença infecciosa e, apesar dela ser milenar, descrita na Bíblia, descrita antes da Bíblia, né? Em outros documentos anteriores à Bíblia, já havia citação de casos de ranceníase. E durante muito tempo, durante milênios, não só séculos, mas milênios, a doença persistiu pela ausência de tratamentos eficazes, tratamentos medicamentosos. E, nos últimos 40 anos, acho que temos um ano muito emblemático aqui no Amazonas, que é 1978, quando se começou a se programar, a disponibilizar para uma determinada clientela o tratamento realmente eficaz, chamado de multidrogaterapia ou poliquimioterapia, que associava e associa até hoje alguns medicamentos que, somados, têm, de fato, um efeito para eliminar o bacilo que causa a ranceníase. Porém, é preciso lembrar uma coisa muito importante, Fernando, ranceníase não é só o bacilo, não é só o germe que causa. A ranceníase, como eu disse, é uma doença que existe desde os tempos bíblicos e até anteriormente a ele. E que tem um lado estigmático muito importante, um lado que trouxe um peso muito grande para todas as pessoas que contraíram a doença, principalmente pelo fato dela mutilar, dela proporcionar a mutilação física da pessoa. Junto a essa mutilação física vinha também o dano pessoal, o dano psicológico, o dano social, e as pessoas que contraíram ranceníase no passado e até muito recentemente, sofreram muito com isso, continuam sofrendo ainda, porém, nos dias de hoje, a gente já sabe que o aspecto infeccioso de eliminar a bactéria é possível. E eu diria até que é simples, é fácil. É uma doença que, nos casos mais simples, você cura com seis meses de tratamento, de medicamentos. Nos casos mais graves, mais intensos, com um ano de tratamento, você cura do ponto de vista infeccioso. Agora, o outro lado, o social, o estigmático, é muito importante e é preciso dizer, e é preciso entender que o combate à ranceníase não é apenas dar o medicamento. Então, não é hereditário. Não é hereditário, não tem hereditariedade nenhuma. Ela é infecciosa, transmissível, passada de uma pessoa que tem o germe, que tem a bactéria, que não está tomando o tratamento adequado, essa pessoa pode contaminar aquelas pessoas que vivem no mesmo ambiente, seja no lar, seja no trabalho, e que convivem durante muito tempo. Então, uma vez estabelecido o tratamento, em pouquíssimo tempo, acredita-se que em 15 dias, em torno disso, a pessoa, a partir do momento que começa a tomar a medicação, deixa de transmitir a doença para outras pessoas. A gente vai conhecer agora um pouco, através do Pedro Borges. Boa noite, Pedro. A história do movimento de reintegração das pessoas atingidas por rancenias no Amazonas. Como é que começou esse movimento? Boa noite. Boa noite a todos. Componentes da mesa, Fernando. O movimento social, ele começou em 1981, fundado em São Paulo, por Francisco Bacurau, conhecido como Bacurau. e depois, em 1983, no dia 2 de outubro de 1983, foi fundado no estado do Amazonas. Esse movimento social, ele trabalha as políticas públicas voltadas aos direitos das pessoas que são atingidas pela rancenia e que, geralmente, portam sequelas. Como muito apropriadamente falou o doutor Helder, essa doença, ela traz sequelas, essas sequelas, ela nos traz também, junto com a sequela, o preconceito. E nós trabalhamos essas políticas de conscientização da população através de palestras para que se torne mais conhecida e que a rancenia, propriamente dita, ela não é transmitida, como o doutor Helder disse, por contato, mas sim através do bacilo e através do ar. E nós procuramos sempre conscientizar e tirar esse estigma que acompanha todos aqueles que são atingidos pela rancenia e que portam sequelas. Quem também está aqui com a gente, boa noite, é Francisco Damasceno, que representa aqui, é um dos membros da Associação de Pissorias do Amazonas. Fale um pouco sobre essa associação, por favor. Boa noite, sou Francisco Damasceno, estou representando aqui a Associação de Pissorias do Amazonas. Eu queria dizer, a associação nasceu em 2006, começamos uma reunião com os pacientes na Fundação Alfreda Mata e discutindo sobre o Pissorias, sobre a nossa situação, que nos se encontrava e tínhamos muitas dificuldades de conseguir o medicamento e conseguimos formar uma associação. foi inaugurada em 2006, com atas. E hoje, eu faço parte da associação e trabalhamos em prol de reuniões, de pacientes em dia de consulta, pacientes de primeira vez, através da gente informando, através do conhecimento que a gente tem. Eu tenho Pissorias há mais de 30 anos e o conhecimento que a gente passa para os pacientes novatos da casa e os que já estão bastante tempo naquelas consultas. Nós nos reunimos às quinta-feiras e batemos um papo sobre a Pissorias. E é muito informativo porque quando o paciente chega para a consulta, um novato que é desconhecido, ele chega assustado, ele chega tomado de Pissorias, o corpo todo, ele fica assustado e inibido. E nós estamos sempre orientando o que ele tem que fazer, procurar orientação médica, comparecer todas as suas consultas. E isso é o que a associação faz. Agora, doutor Helder e doutora Lucilene, esse tipo de associações que buscam exatamente dar essa conscientização a pessoas que adquirem esse tipo de doenças de pele, é importante até mesmo para a questão da prevenção por conta do que eles falaram agora há pouco, principalmente na questão das palestras. Com certeza. É muito importante. Os pacientes, eles se sentem com o poder sobre eles mesmos. Não é um poder sobre ninguém. É sobre eles. É entender, é compreender, é se conscientizar da doença que tem e saber que existem maneiras. É mais fácil você, numa associação, conseguir determinados direitos do que você sozinho. Então, lutar juntos por direitos faz com que as pessoas que participem das associações, elas consigam mais. Por exemplo, os pacientes de psoríase que precisam de um determinado medicamento, chamados imunobiológicos, que são medicamentos caros, economicamente difíceis. O que acontece? Quando você participa da associação, você facilita esse acesso. É muito mais fácil. A luta, ela é de todos. Ela não é uma luta de um. É a mesma coisa do Mohan, a mesma coisa de qualquer associação relacionada àquilo que empodera o indivíduo, aquilo que faz com que o indivíduo sabedor dos seus direitos busque. E busque através dos outros, todos juntos. Agora, doutor, eu devo jogar a bola para o senhor também comentar sobre essa questão desses movimentos. Explique ao nosso telespectador o que é a psoríase. Bom, a psoríase é uma doença não infecciosa. Não tem nenhum germe causando psoríase. É importante saber disso, porque as pessoas também sempre imaginam que vão pegar ou contrair rancenias através do contato com uma pessoa e não vão. Ela é uma doença que tem fatores facilitadores genéticos que quando expostos ou estimulados por outras situações como infecções, estresse e outras mais, podem despertar a doença. Nós chamamos isso de gatilho e a doença começa a se manifestar. Para que o telespectador tenha uma ideia do número de psoriáticos, dos portadores de psoríase, aproximadamente 2% da população mundial apresenta psoríase. Se nós pegarmos o exemplo da cidade de Manaus, podemos entender que há aproximadamente 40 mil pessoas portadoras de psoríase na cidade de Manaus. Ocorre que a doença tem estágios e intensidades. Então, você pode ter situações em que apenas uma pequena alteração na unha é psoríase. E não chama atenção, não incomoda. E podemos ter casos em que a doença é incapacitante, ou seja, é tão intensa, tão forte que a pessoa tem quase que toda a sua pele acometida e se torna incapacitada para o trabalho, tem uma certa dificuldade de convívio social, etc. Então, é uma doença muito comum, em torno de 2% da população, não é infecciosa, não tem nenhum germe causando e que é desencadeada por fatores externos, como esses que eu citei ainda há pouco. Existem, infelizmente, cada vez mais medicamentos modernos, mais modernos e eficazes, que são ainda muito caros, mas através da associação dos portadores da doença, da psoríase, já há uma certa pressão, uma certa reivindicação. Qual o valor em termos desses medicamentos? Olha, são medicamentos que para fazer uma sessão de tratamento podem chegar a R$ 16, R$ 20 mil. O SUS apoia? O SUS apoia, a Central de Medicamentos do Amazonas, compra o medicamento e libera para instituições especializadas, como é o caso da Fundação Alfredo Amato, que passa a administrar com todo cuidado, com toda segurança e que consegue resultados muito especiais, fantásticos. Agora, cada caso tem uma indicação de tratamento. Você não vai tratar um pequeno furinho numa unha que caracteriza uma psoríase como um imuno biológico, porque esses medicamentos têm efeitos colaterais também. A doença tem controle, não existe ainda um medicamento, um tratamento que possa ser aplicado e prometido para o cliente, para o paciente que ele vai se livrar daquela doença, nunca mais vai ter. Ela pode ocorrer por surtos, períodos em que está muito bem, muito calmo e períodos de exacerbação, de recaída da doença. De qualquer maneira, existem inúmeros medicamentos e inúmeros tratamentos aplicáveis para cada situação em particular. E o médico dermatologista treinado, capacitado, está apto a selecionar o tratamento menos danoso, mais simples, mais objetivo para cada caso. E com relação à questão do envolvimento dos movimentos como o Mohan, como a associação de Piersolize, o que isso é benéfico para vocês que trabalham diretamente com a saúde? Extremamente importante, os movimentos sociais são grandes parceiros da saúde pública. São eles que congregam os portadores de uma ou de outra doença em determinadas situações e pressionam o serviço público em busca dos seus direitos constitucionalmente garantidos, que muitas vezes não são completamente atendidos. então é através das associações que se consegue uma pressão sobre o serviço público independente de quem esteja no momento e o serviço público se sensibiliza, se mexe, viabiliza os direitos que os cidadãos têm. Então o papel das associações é de parceria com os gestores, com os serviços especializados e são grandes parceiros sem dúvida nenhuma. Francisco Damascena, você me falou que está com 30 anos, ou seja, adquire há 30 anos a psoríase, correto? Exatamente. E a associação tem pouco mais de 10 anos. Dá para fazer um diferencial nos 20 anos antes a associação e pós-associação na questão do conhecimento que você adquiriu sobre a doença, dos benefícios que são trazidos pela associação? Sim. Eu tenho há mais de 30 anos, a associação hoje está há 10 anos. Foi em 2006 que foi criado. O que acontece, quando começou a associação, nós tínhamos a presidente, a dona Lúcia Lóge, nos ajudou muito todos os pacientes que não tinham acesso à medicação. Então nós chegamos ao Ministério Público, pressionamos o secretário de saúde. Quando você descobriu a doença, como é que era? Como é que você conseguia medicamento? Não, o medicamento era acompanhamento médico, mas não tinha cura, não tinha melhora. O medicamento era restrito. Nós não tínhamos acesso ao medicamento, ou não tinha aparecido ainda esse tipo de medicamento. Ou seja, houve um avanço muito grande com a associação. Com a associação foi ter um avanço muito grande e nós, a partir do momento, aí eu comecei a integrar na sociedade. Porque antes eu era misturado, andar de mangas compridas, todo tomado, o corpo todo, com placas, nas costas, na barriga. E aí, quando começamos, conseguimos esse medicamento através da Fundação Freda Mata, que nos apoia muito, e conseguimos, e aí melhorou toda a vida. Hoje a vida social, a minha social, é muito, eu digo 98%, eu não tenho nada. Hoje, se eu tenho a lesão, é na unha. Psoríase. Só. A gente vai continuar falando um pouco sobre essa questão da tua evolução social e das pessoas que têm a psoríase no próximo bloco. Vamos falar também sobre a incidência dos raios ultravioleta aqui na Amazônia, se elas são maiores do que em outros lugares e se trazem realmente muitos problemas à nossa pele. O Enderbate vai para o nosso primeiro intervalo. O Enderbate de hoje está falando sobre doenças de pele. A gente vai aqui questionar os nossos dois dermatologistas, inclusive o presidente da Fundação Alfredo da Mata. Essa incidência que a gente tem aqui no Amazonas dos raios ultravioleta, ela é maior ou menor do que em outras regiões do país ou do mundo, por exemplo? Ela é maior. E o que elas representam na questão de transmissão de doenças? Ela é maior. Nós estamos bem na faixa equatorial do planeta e a incidência de radiação solar que é mais intensa, por exemplo, do que quem está ao norte, por exemplo, depois de Roraima, que Roraima geograficamente ainda é muito próximo de nós aqui. Mas quem está mais ao sul ou mais ao norte da linha do Equador recebe uma incidência menor de raios solares. Raios solares, os principais para afetar a nossa pele, sem dúvida, são os ultravioleta A e B e ambos têm importância para a nossa pele. É verdade também que o dano na nossa pele depende de outras coisas. Por exemplo, a pele muito clara, muito branca, que nós classificamos de uma determinada maneira como tipo 1, 2, elas são muito mais sensíveis do que a pele negra, que é a pele 6, a pele morena 5, a negra propriamente 6. A incidência significa que é bem menor na pele negra, é isso? Ela é a mesma incidência, porém o dano é menor na pele negra porque ela naturalmente tem defesas, tem excesso de melanina que protege. E na pele muito clara que tem pouca melanina, a mesma incidência de radiação solar consegue provocar mais danos. Também tem a história da maior exposição. A pessoa pode ter uma pele muito clara e não gostar de sol, não praticar expostas ao sol, não se expor ao sol. Essa pessoa certamente vai ter menos danos, vai sofrer menos danos do que aquela pessoa da mesma cor que gosta de praticar expostas ou que trabalha ao sol, que se expõe mais ao sol. Então nós temos a quantidade, a intensidade da radiação, temos a quantidade de exposição da pessoa, temos o tipo de pele e às vezes esses fatores se misturam. Há aqueles casos em que a pessoa tem pele branca, pega sol demais e pegou sol durante a vida toda, é claro que essa pessoa tem uma chance muito maior de ter problemas na pele do que aquele oposto dele que não, mesmo tendo a mesma pele, nunca gostou de pegar sol. Agora, doutora Lucilene, essa questão da exposição é preocupante até pelo que o doutor Helder acabou de falar da possibilidade de você adquirir câncer de pele. A proteção, ela é basicamente somente com os protetores solares ou há outros mecanismos, até porque a questão do protetor solar é muito caro. É, seria legal se fosse mais barato mesmo, né? Mas assim, não só o protetor solar de passar, mas as roupas, as roupas, hoje já existem roupas que tem protetores solares nas roupas, mas mesmo que não tenha, pessoas que trabalham muito expostas ao sol, elas precisam utilizar roupa de manga comprida, chapéus, óculos escuros, porque os olhos também, eles também são afetados pela radiação solar, a roupa é outro meio de se prevenir do sol, que é importante, quem não tem, quem não pode comprar, porque é caro você passar protetor solar em todas as áreas expostas, que também tem isso, Todos os dias, é. Se você se expõe direto, você tem que passar no dorso das mãos, você tem que passar nos braços, nos antebraços, essa área que pega só o rosto, quem tem careca, na careca, nas orelhas, a gente esquece desses locais, o pescoço, são áreas que precisam, que se expõem, que precisam. Aquele trabalhador que está sempre exposto ao sol é interessante, se usa sempre blusas de manga comprida, se possível luva, chapéu, é ruim porque a gente vive num lugar muito quente, mas infelizmente é a única maneira que se tem de prevenir. Doutor Helder, o caso deles aqui, do Francisco Damasceno que tem psoríase, e do Pedro Bosch da questão da ranceníase, essa exposição ao sol pode trazer o que? Piora eles ou nada incide sobre eles? É curioso isso, a psoríase é uma doença que pode ser tratada também com emissão de radiação e muitas vezes nós imitamos a radiação que vem do sol em cabines, portanto, o sol pode e frequentemente é um aliado do portador de psoríase, ou seja, o sol de modo geral ajuda a melhorar os quadros de psoríase. O senhor sabia disso? Já no que respeita a ranceníase, não tem absolutamente nada a ver porque a psoríase é uma doença infecciosa que melhora com o tratamento medicamentoso. E lembrar também que a ranceníase ela é uma doença que tem na pele porque está exposta talvez a sua maior expressão, mas é uma doença que afeta basicamente nervos o bacilo a bactéria gosta muito de nervos do tecido nervoso e daí é que vem as consequências na pele como insensibilidade que leva a mutilação porque o portador da doença num estágio avançado não sente dor em certos locais da pele então a ranceníase é uma doença sistêmica que acomete vários sistemas do portador enquanto que a psoríase apesar de ter determinantes sistêmicos não é infecciosa e afeta principalmente a pele na questão da psoríase o estresse ele influencia? diferentemente da ranceníase que não tem muito ou quase nada a ver com o estresse na psoríase é o oposto o estresse é um fator altamente agravante para a ranceníase e isso cria um círculo vicioso da psoríase cria um círculo vicioso porque quanto mais a pessoa se estressa mais a doença piora e mais ele se estressa e isso cria essa situação o estresse é um dos gatilhos que nós falamos anteriormente é um dos fatores que leva a eclosão ao surgimento da doença que estava ali quieta sem se manifestar então o estresse é um grande fator agravante da psoríase vocês devem trabalhar isso lá na 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 associação nas conversas que vocês tem com os portadores de psoríase o senhor consegue ter uma vida tranquila sem estresse seu francisco tranquilo eu sou taxista dirijo esse trânsito mas acontece o seguinte se você fosse estressar é pior durante essa vida de psoríase o que eu adotei sem estresse trabalhar normal tratar bem o passageiro tratar bem o motorista que está na frente o que está atrás sem discussão o importante para a pessoa que tem psoríase é manter a calma você sendo uma pessoa tranquila ela não vai desencadear bastante como desencadeou numa época que eu não tinha as informações que eu tenho hoje eu queria também dizer sobre a associação a associação também anos atrás aqui 2012 2013 2014 nós fizemos uns eventos no interior nós tivemos no Cacau Pereira atendendo lá a população na área da dermatologia levamos duas médicas você acha que precisa ampliar essa questão das associações nos interiores porque tem isso é muito importante porque tem muita gente com psoríase e não sabe se é psoríase não procura o médico não sabe então nós tivemos nesses três eventos que tivemos Iranduba e Cacau Pereira e um bairro chamado Mutirão lá do lado nós tivemos eventos e foi consultado foram seis pessoas que estavam com psoríase e não procuravam foram orientados através da associação foram atendidos pelo Mutirão Médico que a gente conseguiu a associação fez isso e pelo bem da população que tem a psoríase esse é o objetivo da associação Pedro a questão dos rancelianos em Manaus é uma questão que lembra lá a metade do século XX em que muitos se isolaram entendeu na colônia Antônio Aleixo foram tratados a revelia da sociedade ou seja foram esquecidos e você acha que essa essa situação que aconteceu lá atrás já mudou ou precisa mudar mais ainda mudou em relação ao tratamento mudou em relação a a alguma camada da sociedade que já começa a entender o que é realmente a rancelianos e como se dá o tratamento só para completar dentro do que você está falando só para completar dentro do que você está falando que eu até esqueci de colocar o senhor porque na realidade a doença de rancelianos é conhecida hoje porque lá atrás ela era chamada de leproso leproso lepra lepra né exatamente então ainda existe preconceito e muito muito preconceito especialmente nos interiores para você ter uma ideia a falta de conhecimento como o companheiro ali colocou o Francisco da psoríase que é tratado como se fosse uma alergia e recentemente nós tivemos um plano piloto financiado por uma ONG internacional em que nós enviamos alguns companheiros juntamente com o Alfredo da Mata para fazer uma busca ativa no interior do Parintins Parintins e tinha pessoas lá se tratando de rancelianos como se fosse alergia você está me entendendo a falta de conhecimento a falta de divulgação aí quando a pessoa sabe que um tem algum membro da família que é ranceliano não é rejeitado somente a pessoa que é atingida pela rancelianos é rejeitado toda a família exatamente se tiver alguém da família estudando é banido do colégio aquela criança nos interiores Manicoré por exemplo eu soube recentemente agora onde nós esbarramos por que nós não alcançamos esses locais mais distantes interiores primeiro porque nós não disponibilizamos de recursos segundo porque falta voluntários todo o nosso trabalho é voluntariado ninguém ganha nada a pena nós ganhamos quando nós conseguimos atingir o nosso alvo porque isso nos traz satisfação quando buscamos o direito das pessoas atingidas pela rancelianese e que nós temos uma resposta dos poderes públicos respeitando esses direitos no que de respeito aos direitos constitucionais os tratados internacionais dos direitos humanos dos direitos civis administrativos da proteção jurídico penal de crime praticado contra as pessoas portadoras de rancelianese quando nós temos essa resposta isso nos satisfaz é esse o nosso pagamento é essa a nossa satisfação mas na prática o ranceliano tem adotado isso não tem exatamente pelo aquilo que o senhor acabou de falar da falta do conhecimento não é isso? exatamente perfeitamente porque é como eu estou te dizendo não existe recurso disponível para o movimento social nós trabalhamos porque nós amamos aquilo que a gente faz porque nós achamos que o direito de respeitado muitas vezes porque a pessoa não conhece os seus direitos e aí os movimentos sociais entram buscando esse direito junto aos poderes públicos doutora Lucilene como a gente falou agora há pouco a rancelianese lá atrás era conhecida como lepra não sei há quanto tempo a senhora está trabalhando na área de dermatologia mas no atendimento a essas pessoas que são identificadas com a rancelianese se percebe a baixa estima deles? sim é assim hoje o que eu percebo tem 30 anos que eu trabalho em dermatologia então assim antigamente antes era muito mais porque as pessoas demoravam muito a fazer o diagnóstico normalmente já chegavam com as sequelas isso era mais frequente muito mais frequente hoje não hoje apesar da dificuldade ainda que existe mais longe das cidades as pessoas estão muito mais informadas existe já um conhecimento da população em relação às doenças então elas sabem que se tiver uma mancha ou uma sensação de dormência na pele que isso já pode ser rancelianese então elas já chegam para o diagnóstico numa fase mais fácil de tratar porque é o início da doença e normalmente tratando ela não vai ter mais as sequelas que são as sequelas que deixavam os pacientes mais antigos com essas sequelas porque o diagnóstico era mais tardio mesmo hoje não hoje nós já temos isso já avançou né por pior que seja ainda as nossas dificuldades quando a senhora começou a senhora percebeu muito isso muito essa questão da autoestima eu trabalhei na colônia Antônio Aleixo também quando eu formei meu primeiro emprego foi na colônia Antônio Aleixo com os pacientes de rancelianese como eu vinha do Alfredo Amato e fiz residência no Alfredo Amato então para mim foi bacana porque eu já comecei naquilo que eu formei e que tinha mais experiência sim até hoje ainda o estigma milenar da rancelianese ele é tão forte que só da pessoa começar a ter se você fala para ela o diagnóstico de rancelianese mesmo que seja no início da doença já é um impacto é um impacto que já deixa a pessoa retraída aí você tem todo um trabalho que envolve vários profissionais aí já passa para multidisciplinar porque aí entra psicólogo o acesso social nesse sentido e as associações elas são também muito importantes nesse sentido para que a pessoa portadora da doença sinta que ela é ela tem uma doença uma doença infecciosa que tem um tratamento que cura e que se ela começa a tratar no início ela nem vai ter sequelas é claro que existem várias questões dentro disso vários viés que a gente precisa discutir mas basicamente se ela consegue isso no início a autoestima essa questão da autoestima vai diminuir mas isso é um trabalho que a gente faz mas tem que continuar fazendo e que o Mohan faz isso melhor faz isso bem doutor Helder aqui tem metade do tempo da fundação só tem um pouquinho mais que eu sei na área de dermatologia a fundação Alfredo da Mata ela tem atendido pacientes de outros estados de outros países por conta da sua fama inclusive com premiações por conta desse trabalho de excelência fundação Alfredo da Mata tem um conceito técnico internacional nacional muito bom ela é reconhecida e nós recebemos constantemente médicos e técnicos que vem da Europa de países da América Latina para treinar para aprender ranceníase conosco na fundação Alfredo da Mata ao mesmo tempo nós temos enviado técnicos nossos também para o exterior esse intercâmbio é importantíssimo é importantíssimo porque permite a divulgação a difusão do conhecimento sobre a doença quanto mais técnicos de saúde no sentido mais amplo médicos enfermeiros farmacêuticos bioquímicos técnicos de nível médio souberem sobre ranceníase maior a chance de controlarmos a doença então a fundação Alfredo da Mata tem esse nome já conhecido no cenário internacional reconhecido pela própria organização mundial da saúde e nós treinamos capacitamos de modo permanente técnicos não só do Brasil não só do Amazonas mas de várias partes do mundo de qualquer maneira a doença ranceníase tem uma história trágica uma história que eu espero como médico que apareça ainda alguém com a capacidade de descrever todo o horror que foi isso guardadas as devidas proporções nós temos uma espécie de holocausto no Amazonas no que respeita a ranceníase as histórias são as mais trágicas possíveis e eu conheço algumas e sinceramente espero que apareça alguém com a capacidade de escritor para levantar pesquisador para levantar todos esses fatos colocar em livro colocar em vídeo para que as gerações presentes e futuras tenham conhecimento do que foi e do que ainda é de certo modo a ranceníase no Amazonas as associações como o Mohan tem uma importância tremenda não só na questão de buscar os direitos de tratamento isso é apenas uma pequena parte mas os direitos sociais que os portadores da doença tiveram negados durante décadas e séculos talvez então a parceria que nós tentamos manter graças a Deus temos mantido com o Mohan é muito boa e muito produtiva a Fundação Alfredo da Mata tem alguns aspectos que assim que for possível eu gostaria até de comentar mais nessa luta de tentar controlar e controlar de fato a doença do Estado a gente vai fazer isso doutor Helder no próximo intervalo o Anderbaix está falando hoje sobre doenças de pele voltamos já o e-debate está de volta no seu terceiro e último bloco doutor Helder o senhor queria aprofundar um pouco mais sobre a questão dos atendimentos que são feitos pela Fundação Alfredo da Mata quais são? bem no que toca a ranceníase é bom lembrar que aproximadamente 67% dos casos estão no interior e aí a coisa complica porque por mais que tenha sido feito até o presente o interior ainda precisa de muito de muita melhoria no atendimento à saúde um trabalho que nós fazemos já de muitos anos é supervisionar a ranceníase no interior em 2014 25 municípios foram supervisionados por equipes da Fundação Alfredo da Mata em 2015 no ano passado 40 municípios foram supervisionados e a atual direção estabeleceu como meta para 2016 50 municípios ou seja enquanto nós enquanto nós não levarmos o conhecimento até essas comunidades a esses municípios enquanto não chegar 100% dos municípios do Amazonas nós não vamos poder afirmar com rigor de que controlamos a doença na verdade há um pedaço do estado vários municípios onde não tem acontecido supervisão e nós estamos trabalhando intensamente para levar aos 61 municípios as orientações os esclarecimentos os exames de pessoas e temos feito isso através do Mohan com apoio do Mohan trocado ideias com o Mohan temos feito através da Marinha do Brasil que abriu uma porta enorme para nós hoje nós temos técnicos da Fundação Alfredo da Mata dentro de navios hospitais da Marinha viajando permanentemente a Marinha abriu essa possibilidade e nós temos respondido colocando um técnico nosso onde o navio hospital da Marinha vai nós temos um técnico examinando pessoas fazendo diagnóstico orientando tratamento orientando curativos ensinando a pessoa como tratar das suas lesões o senhor falou nos municípios mas aqui em Manaus a Fundação Alfredo da Mata também tem procurado realizar mutirões exatamente para buscar esses pacientes identificar no caso esses pacientes e para que você tenha uma ideia precisa a doença está aí inclusive na capital sem diagnóstico em certo número de casos no mês de janeiro no final de janeiro na véspera do dia mundial de combate a rancenias fizemos com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus do Morran da Liga Esportiva do bairro Antônio Aleixo do Clube de Mães e o Alfredo da Mata coordenando isso com o maior corpo técnico nós fizemos um mutirão num sábado apenas e identificamos 15 casos novos de rancenias quer dizer na capital onde tem a maior estrutura de saúde ainda há casos de rancenias sem diagnóstico esse mutirão foi dentro de um bairro onde já moram rancenianos ex-rancenianos a colônia como o nome sugere é uma ex-colônia um ex-leprosário mas hoje é um bairro normal como todos os outros bairros da cidade e é com a população remanescente que não é mais ranceniana essa população teve a doença foi tratada e continua morando naquela área algumas famílias várias famílias mas é um bairro completamente normal com a imensa maioria dos moradores não sendo portadores da doença mas noutras áreas da cidade que não a colônia também fizemos mutirões na zona leste fizemos dois mais além do que foi feito lá no bairro Antônio Aleixo e identificamos da mesma forma casos novos de rancenias portanto a doença precisa ser procurada identificada tratada as pessoas precisam entender que é uma doença tão fácil de curar como outras aliás eu me atrevo a dizer que é mais fácil de curar do que outras doenças e as pessoas precisam deixar de ter medo porque quem menos transmite aliás não transmite mais de jeito nenhum são as pessoas sequeladas essas pessoas foram tratadas agora é como quando a gente leva um corte na pele sara mas fica uma cicatriz nos portadores de rancenias em alguns portadores ficaram algumas alterações é que a gente chama de mutilação mas essa pessoa há anos há décadas deixou de contaminar ou de transmitir para qualquer pessoa de modo que o nosso convite o nosso desafio hoje na fundação Alfredo da Mata é interagir é conviver cada vez mais próximos a fundação e as associações de psorias de rancenias para que a gente possa controlar e divulgar o conhecimento porque o grande estigma que há ainda a grande discriminação é por ignorância as pessoas não sabem o que há e ficam imaginando fantasias e coisas que não são verdadeiras dentro do que o doutor Helda acabou de falar dessa busca de parcerias a fundação Alfredo da Mata tem uma parceria muito boa com a fundação de medicina tropical com as doenças do DST AIDS e uma das que está preocupando bastante ao longo desses últimos anos é a de sífilis não é isso doutora Lúcia Leia? sim a sífilis é uma doença infecciosa que passa na relação sexual exclusivamente na relação sexual quer dizer existem outras formas de passar porque passa de mãe quando a mãe está grávida para o filho mas basicamente através da relação sexual é uma bactéria que passa e assim o que nós vemos hoje é um crescimento do número de pacientes de pessoas com sífilis infelizmente apesar de novo das informações ainda se continua tendo relações sexuais sem camisinha sem preservativo e isso gera o maior número das doenças sexualmente transmissíveis que só aumentam elas não diminuem e o que espanta a senhora está até com os dados isso é uma questão dos percentuais de jovens jovens a senhora pode informar aí não estou aqui mas assim normalmente o percentual das pessoas com doenças sexualmente transmissíveis são exatamente aqueles percentuais que vão dos 16 20 anos até os 35 anos esses são os que mais adquirem essas doenças que passam através da relação sexual que estão na atividade sexual ativa mais importante são exatamente esses que se previnem menos aqui eu estou com os percentuais aqui na mão de 20 a 24 anos o percentual é de 25,70% a partir de 15 a 19 está em 16,30 e o mais interessante é a faixa acima de 50 anos tem um percentual também de quase 14% nas idades maiores também hoje você sabe que inclusive o HIV ele está cometendo ele está sendo acometido nessas idades em idades mais avançadas de 50 a 60 anos será que é por causa do Viagra dessa pessoa de 50? pois é provavelmente tem a ver porque aí as pessoas começaram a ter mais acesso que antes era menos e aí e continua e assim é mais difícil nessa idade principalmente para homem com machismo todo do uso do preservativo se para o jovem que já nasceram com isso é o único que previnha ou tem algum outro não a prevenção é através do preservativo eu queria perguntar essas pessoas que contraem cifres ela tem o atendimento facilitado pela fundação? sim a fundação afro-da-mata já atua nas doenças sexualmente transmissíveis há muito tempo e é muito fácil todas as pessoas que chegam são atendidas no mesmo dia é só falar olha eu tenho algum problema nem precisa vai na triagem passa lá na frente que é a nossa entrada e eles são atendidos no mesmo dia fazem todos os exames as sorologias para todas as DSTs e tomam medicamento e o medicamento é feito lá para todas as doenças sexualmente transmissíveis doutor Helder é preocupante essa questão da sífilis? é muito preocupante o que fazer? além dos dados que a gente deu agora há pouco o que é preciso ser feito pelo poder público ou o poder público tem muito pouco a ver exatamente por conta da transmissão é a falta exatamente do uso do preservativo ou seja é a conscientização do ser humano na verdade o serviço público diagnostica e trata como a doutora Lucilene falou nós tratamos lá na fundação nas outras instituições também na hora deu o diagnóstico positivo a pessoa já toma a medicação mas o que está acontecendo uma das razões é uma certa descrença por parte da população ou uma fuga achando que a doença não existe ou não pega então o preservativo é o único meio que previne até certo ponto não tem nada melhor do que ele mas é preciso lembrar também que a multiplicidade de parceiros o descaso da pessoa ter vários parceiros seja homem seja mulher isso favorece aumenta o risco de contração da doença de modo que num cenário idílico o ideal é que cada um tivesse a sua parceira ou seu parceiro a gente sabe que nos dias de hoje isso é meio complicado mas quanto mais parceiros mais aumenta a chance de contrair as doenças sexualmente transmissíveis consequências tratamento e se leva a morte a ciflis leva a morte da seguinte forma às vezes o bebê o feto que está sendo gestado numa mãe ciflítica pode ser vítima de aborto ele pode a mãe pode abortar por conta de uma infecção como ciflis a criança pode nascer com doenças graves nós estamos em tempos de zika vírus que causa microcefalia mas a ciflis há séculos também causa danos cerebrais em bebês de modo que é uma doença grave importante curável com medicamentos mas que as pessoas precisam aprender a se prevenir medicamentos gratuitos disponíveis no SUS nas unidades de saúde feito o diagnóstico o tratamento é feito de imediato sempre no casal quando a pessoa tem múltiplos parceiros logicamente todos tem que tomar a medicação o senhor queria falar o que do seu Pedro por gentileza pois é a gente quer em primeiro lugar dizer assim obrigado pelo espaço obrigado por esse momento de poder falar um pouco mais da doença dos movimentos sociais que trabalham essas políticas voltadas a conscientização sobre a psoríase sobre ranceníase sobre sífilis sobre o DST eu acho que se todos os meios de comunicação abrissem um pouco do espaço deles para que a gente pudesse fazer essa divulgação fazer esse trabalho assim mais ou menos poderíamos ter uma melhor conscientização da nossa população e com isso traríamos um caso menos casos para o nosso estado até mesmo para o nosso país se houvesse divulgação o seu ressentimento o seu ressentimento maior é ainda de que a sociedade ainda não entendeu que a ranceníase não é uma doença que as pessoas tenham ainda de continuar com preconceito com certeza com certeza quando a pessoa é diagnosticada com ranceníase a primeira coisa que ele faz é se ocultar se omitir se sumir desaparecer de um convívio social para que ninguém saiba que ele está cometido de ranceníase mesmo nos nossos dias atuais ainda existe isso você acha que isso é o preconceito próprio ou é o medo de expor isso para a sociedade é o medo da rejeição é o medo de se rejeitar do preconceito é o medo disso aí aí quando eu digo para você que também nós como movimento social nós temos também as nossas dificuldades a primeira dificuldade é essa de nós ter um espaço para nós trabalhar para nós divulgarmos o nosso trabalho não existe espaço físico hoje também ou existe espaço nós temos um eu vou chegar lá o nosso espaço físico nós temos uma sede uma sede social que foi patrocinada posso dizer assim por empresários amazonenses que construíram né inclusive na inauguração esteve o secretário de saúde do município do estado doutor Helder outras autoridades com defessoria pública é ministério público federal estiveram presente na inauguração mas qual é uma das maiores dificuldades do movimento social é manter essa sede aberta porque se paga água se paga luz se paga telefone né e nós precisamos pagar também os direitos como IPTU Alvaraz e de onde vamos tirar isso aproveite o espaço do programa e deixe o número do telefone o nosso o nosso o nosso nosso espaço ele precisa manter-se aberto até mesmo até mesmo para que nós continuamos trabalhando essas parcerias com os hospitais como Geraldo da Rocha como Alfredo da Mata as vezes tem algum tipo de dificuldade a gente vai lá com a gente não meu filho olha aqui o teu caso é Alfredo da Mata vá lá se apresente fale peça um exame médico e aí a gente vai tentando contribuir colaborar de alguma forma para que isso seja andado o Em Debate aqui está aberto nós temos para que o senhor dê o telefone nós temos um telefone nós temos nós temos um telefone né que é o meu particular aqui o nosso da entidade ele funcionou só 3 dias a Oi ela tem esse problema né pode ser o seu 3 dias instalou funcionou 3 dias e pronto ficou mudo e eu ligo para lá e as pessoas não procuram qual é o número corrigir o número do Mohan mesmo que não está funcionando é o 3618 5599 e tem o meu telefone particular né que é o 9194 3181 9194 3181 e tem o 98 9812 5201 então só para repetir você empresário você que pode abater isso no teu imposto de renda vou dar o número 999 194 3184 8181 8181 988 12 5201 nosso espaço está aberto lá as pessoas que quiserem conhecer melhor o movimento pode nos procurar fica na praça principal da colônia Antônio Aleixo ao lado do hospital geral Geraldo da Rocha né o nosso espaço está aberto a nossa sete social está aberta de 8 às 12 e de 14 às 17 horas recebemos tantas pessoas que tenham que queiram fazer seus trabalhos curriculares dos colégios que queiram fazer trabalho de pesquisa também nós estamos lá para contribuir e acima de tudo receber a contribuição daqueles que tiverem quiserem estender a mão com a sua generosidade e nos ajudar a associação das opressorias também tem essas dificuldades financeiras a associação ela sem fim lucrativo é uma associação para ajudar os pacientes e nós nós somos em todo o Brasil nós estamos em torno de nove associações inclusive agora dia 13 14 15 de abril vai ter um evento em São Paulo do qual fomos convidados entendeu e para reunir sobre a pisorise nacional entendeu e outra coisa também sobre recursos a nossa associação é como eu disse é voluntária não temos esse fim lucrativo tudo os membros da associação vai voluntariamente não tem nós não temos assim uma área específica de recolhimento de dividendos alguma coisa o que nós queremos é ajudar os pacientes é como nós passamos pelas dificuldades e queremos que os próximos pacientes que comparecerem a associação seja ajudado para aqueles que já ficaram bons que é no meu caso porque a minha doença está controlada hoje eu vivo na sociedade doutora Lenice bem rapidinho seus agradecimentos e uma recomendação no caso para quem tem algum problema nas pele e o que tem que ser feito boa noite obrigado pela oportunidade da participação o Alfredo da Mata está sempre de portas abertas a todas as pessoas que querem que tenha alguma dúvida que queiram ser esclarecida que precisam de tratamento doutor Helder agradecer o espaço Fernando lembrar as pessoas que antes de tentar tratar qualquer problema dermatológico seja uma mancha seja uma alergia seja uma coceira seja o que for procure o atendimento médico especializado a rede pública da Sense e da Susan tem um grande número de dermatologistas atuando e é mais barato e mais seguro fazer o diagnóstico correto tomar a medicação correta do que correr no balcão da farmácia comprar um medicamento e muitas vezes protelar um diagnóstico importante um tratamento precoce que vai evitar danos e sequelas portanto procure a rede pública que felizmente em Manaus já há um grande número de unidades de saúde com dermatologistas quero agradecer a todos aqui que participaram desse programa que a gente hoje aqui aproveitou e tratou sobre as doenças de pele o Em Debate está chegando ao fim se você quiser participar com críticas e sugestões você pode enviá-lo para o emdebate arroba tvcultura ponto am ponto br e o Em Debate vai ao ar todas as quintas-feiras às 23 horas e com reprise aqui pela Rádio Cultura ao meio dia no domingo voltamos no próximo programa boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto